Informa, em oito segundos, nosso próximo programa. World Car Bradesco Visa, viva com ele. Bandeirantes, 25 anos. Bandeirantes, 25 anos. Oferecimento, Ford Royale. Mais que um carro. A história de um dos maiores símbolos do capitalismo. Presente em todos os lugares e sempre com sucesso. A história do McDonald's, o maior fast food do mundo. Sucesso Negócios, neste sábado, logo após Bandeirantes, 25 anos. Sucesso. Oferecimento. Golden Cross, primeiro lugar em saúde. Vanespa, a força da nossa gente. Varegui, acima de tudo você. E Estadão, assine e receba muito mais jornal. Volte a torcer pelo Brasil. Você vai vibrar com as 500 milhas de Indianápolis. A mais emocionante prova da Fórmula Indy. A Fórmula da Emoção. Os brasileiros Emerson Fittipaldi e Raul Boesel, num show de perícia e velocidade. 500 milhas de Indianápolis. Ao vivo. Exclusivo da Bandeirantes. Na nação de Luciano do Vale. Neste domingo, a partir do meio-dia, no Show do Esporte. Neste domingo, a partir do meio-dia, no Show do Esporte. Está de volta. A partir desta segunda, Dallas, uma das séries de maior sucesso da televisão mundial. Uma família na disputa de uma gigantesca fortuna. Emoção, paixão e cobiça. Você vai acompanhar a história desde o começo e ver capítulos inéditos. Dallas, estreia nesta segunda, 11 da manhã. Dallas, oferecimento, DECA é a peça. Peça DECA. A Última Tentação de Cristo Uma nova visão da história mais conhecida do mundo. Polêmico, ousado, proibido. De Martin Scorsese. A Última Tentação de Cristo. Com Willem Dafoe e Harvey Keitel. Pela primeira vez na TV. Dia 31, no Calton Cine. O prazer do cinema em casa. Calton Cine. Oferecimento. Grande prêmio iogurte e sobremesas Nestlé. A promoção que dá milhões em prêmios. Iaxi. A primeira impressão é a que fica.